Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Pode chegar e botar o teu coné, seja meu mano você, eu sou madeira A cor rima, a onda não fica estética, eu vou te matar em qualquer posição climática Pra que fazer uma estética, se investe, você acha que consegue me parar Gero quer fazer uma estética, sendo que a sintética é poética e ninguém mais calça Deus faz sua vida, mano, eu não danço mal, sabe? Para querer ser sintética, porque nem a calça não dá falsa Porque o bagulho humano é verdadeiro, não quero ser sintético, quero ser mais ligeiro Você quer ser ligeiro, mas isso não fica best, você acha que é ligeiro querendo feitar teu flash Parece por isso que você não tá em cara, é melhor parar de correr em círculo minha cara Eu vou parar de correr em círculo, ar me reduz, é claro que eu vou comer igual flash na velocidade da luz Eu quero ver tu para o trem, tá ligado que eu faço anima e digo amém Você quer correr na velocidade da luz, tá tendo que ver que cruzou com o policial Ficou com o grupo, fica fofinho igual a gente que é luz Você quer correr na velocidade da luz, é melhor acelerar do que no rap mesmo que é luz Eu sou eu humano, às vezes tem que desmargar Porque eu sou eu humano, também tem que repensar Às vezes você fala um monte de coisa e fala merda Por isso que às vezes diz que eu Eu tô sempre falando de velocidade da luz, dizendo que você acha que é um rap E isso mesmo, você tá vendo que em frente é comigo, você acha que é luz Por isso que na batalha eu fui igual de Jesus Ó, igual de Jesus, só que já ligado não vai ter tua salvação Porque eu faço a minha rima e pra quem você quiser eu estendo a minha mão Vocês vendem sua mão, mas isso é feito Eu estendi a mão para ela todo, só pra poder ajudar Sendo que todo mundo precisava aqui de mim Hoje ajuda, vou atrás da postrinha Eu nunca senti pensado é por ninguém, mas hoje é uma processão Por causa que na batalha a gente tem eversão Por isso que a gente fica por do revolção Vou abaixar a cabeça pra ser um filho de educação Só que eu sou educada, pode ir pegar leve Que hoje eu tô pesada Olha só meu mano, você não tá ileso Eu tô de uma fulmiga que pega mais que meu peso Você é a fúmiga, pega o dobro do peso Sendo que a verdade você acha que se engana Você pega o dobro do seu peso Sendo que um átomo pega o dobro da minigrama Olha só meu mano, falta uma rima que estupido Hoje você vai ver um átomo partido Olha só meu mano, sabe que a rima é atômica E você vai ver aqui na rima que a rima é atômica A rima é tipo crônica e semônica Batendo de frente com os outros no fricarinho Sendo que eu já vi a fúmiga Partido nessa cidade No ar como sou eu e você que tá partido É partido meio a meio Sabe que eu faço a rima, meio comédia Mas tudo bem meu mano, vai pro populismo Só que infelizmente agora vai ser a tragédia Vai ser a tragédia, mas aqui não é pra rir Hoje é a tragédia, aqui no circo vai sorrir Por isso que isso não fica longo Você é a palhaça e hoje eu faço o circo pegar fogo Você é o palhato que faz o circo pegar fogo Só que meu mano, você só segura o ovo Porque eu faço a rima que é muito mais sublime Você é o palhato, eu sou a palhaça do crime Ah, o palhaça do crime Não queixa, porque eu aqui esse palhaçado bagulho é de verdade Barulho para quem gostou mais a rima da Angle 3 Uh, o palhaça do crime Barulho para ser caô Uh, o palhaça do crime Barulho para ser caô Uh, o palhaça do crime Barulho para ser caô Uh, o palhaça do crime Para o bagulho Obrigado.